Para você mesmo, tenho certeza que você quer que seja de máximo prazer, seja o que for que você esteja fazendo? O que você quer para o seu vizinho, isso pode ser discutível, mas o que você quer para si mesmo, definitivamente você quer o máximo de prazer? Quando percebi que a base da minha experiência está dentro de mim, deixei de olhar fixamente para as coisas e passei a me sentar com os olhos fechados. Isso foi uma mudança dimensional na minha vida, de olhar fixamente para sentar com os olhos fechados. Fiquei tão fascinado com esse mecanismo humano que eu não queria abrir meus olhos. Por dias a fio, fiquei apenas mantendo meus olhos fechados, querendo ver tudo sobre este aqui. E o que percebi foi que, se eu pegar um pedaço de pão e colocá-lo nesse sistema, esse pedaço de pão se torna meu corpo em algumas horas, e eu começo a experienciar isso como eu mesmo. Esse processo incrível, à medida que me tornei mais e mais consciente dele, vi que a própria fonte da criação, o próprio criador desse corpo, o fabricante desse corpo está aqui dentro. Uma vez que vi isso, e pude ver que podia reconfigurar meu cérebro completamente em 24 horas, mudando a mim mesmo, além da criação social, das situações familiares, até mesmo das qualidades genéticas em mim, percebi que eu poderia mudar completamente tudo sobre mim mesmo. Em 24 horas, sou uma pessoa diferente. Outras 24 horas, sou outra pessoa diferente. Eu era como um esquizofrênico consciente, tentando coisas diferentes. No certo dia, eu apenas, em um jogo de hockey de campo, fraturei meu tornozelho esquerdo, e fui e me sentei em um lugar. Eu estava com uma dor excruciante, e naquela época eu também tinha me tornado um asmático crônico, e tive uma crise muito grave de asma. E essa dor e essa incapacidade de respirar juntas eram algo e tanto. Naquele momento, ocorreu-me que, se o criador deste corpo está aqui dentro, por que não posso consertar isso de dentro? Sentei-me com uma certa determinação, se isso for verdade, devo ser capaz de permitir que ele se conserte? Caso contrário, devo estar completamente no caminho errado? Sentei-me com os olhos fechados por pouco mais de uma hora. Quando terminei, minha asma me deixou para nunca mais voltar. E, acima de tudo, minha perna fraturada estava perfeitamente bem em pouco mais de uma hora? Munido com essa experiência, comecei a criar métodos e sistemas através dos quais todo ser humano poderia acessar essa inteligência e essa capacidade dentro do sistema que pode transformar um pedaço de pão em um ser humano? Essa inteligência e essa competência dentro do sistema humano, que não é apenas sobre o processo de pensamento, existe em todo ser humano, mas, infelizmente, permanece inexplorada? Eu fui criando sistemas que as pessoas pudessem usar hoje em dia, essas tecnologias para o bem-estar interior, esses métodos para engenhar sua interioridade da maneira que você deseja. Milhões de pessoas estão fazendo uso disso, aproveitando os benefícios disso. Mas a parte essencial disso é que existe um nível altíssimo de inteligência e competência em cada milímetro do corpo, em cada ponto do corpo, não apenas no processo de pensamento. E isso é completamente inexplorado pelas sociedades humanas. Existem maneiras de fazer isso. E à medida que entrei nesse processo, o que vi foi, o que é que determina o que sou eu e o que não sou eu? Sou capaz de pegar um pedaço de pão e transformá-lo em mim mesmo? Se eu olhar para este corpo, é apenas um pedaço deste planeta que peguei emprestado? Mas por que isso é separado e aquilo é separado? Então descobri que são apenas os limites da sensação que determinam o que sou eu e o que não sou eu? Aqui existe sensação, então isto sou eu. Lá eu não sinto sensação, então aquilo não sou eu. Enquanto olhava para esses limites de sensação muito, muito de perto, de dentro de mim mesmo, esta foi uma fase da minha vida em que, na maior parte do tempo, eu permanecia com os olhos fechados. Percebi que os limites da sensação podem ser estendidos, expandidos, ou até mesmo reduzidos em relação ao que são agora. Você pode sentar aqui e não sentir nada do que está acontecendo aqui agora. Isso acontece no sono, até certo ponto. Ou você pode sentar-se aqui e estender os limites de sua sensação por todo o salão e tudo o que estiver dentro dos limites de sua sensação, você sempre experienciará como sendo eu mesmo?